Olá meus amores, tudo bom? E se você quer aprender a fazer essa blusa com essa manga Godet, então fica ligadinho pra você saber qual é o resultado, como que faz e fica de olho porque esse vídeo é rapidinho. E até mesmo vou estar mostrando pra você que não sabe como colocar, como usar o lastex, então fica ligadinho pra você aprender em dois segundos. Você precisa da modelagem base de blusa. Eu já vou deixar na descrição desse vídeo o link ensinando como fazer modelagem base de blusa pra vocês aprenderem. Aqui eu tenho a frente, tenho a parte das costas. Você não precisa colocar zíper nele porque ele tem o valor do quadril aqui, que é o valor que a gente vai franzir. Então você tem que ter aqui na valor da sua cintura, pelo menos o valor do teu quadril, mais um centímetro, que já dá uma margem de vestibilidade aqui, então parte das costas. Na parte da frente você tem a mesma coisa, o mesmo valor que você tem que ter do quadril aqui na cintura, pelo menos mais um centímetro de margem de vestibilidade pra você conseguir ter uma margem aí, tá? Na parte de cima da frente você vai vir aqui, você entrou três centímetros aqui, você vem e traça um V aqui até a linha de cava. Só que você sabe que não é um decote totalmente V, então você vem aqui e faz aquela curvinha, né? Olha, pra ele ficar levemente arredondado aqui. É o que nós vamos fazer, ó. Esse copo aqui. E aqui você vem e arredonda. Parte da frente. Na parte das costas você vai fazer a mesma coisa, entrar também aqueles três centímetros aqui, não pode se esquecer, né? Senão depois você tem diferença também. E aqui nas costas você também pode descer uns três centímetros, pra ele ficar com uma abertura maior. Viram? Vem aqui e recorte também. Em relação a questão da manga, meninas, você pode fazer essa manga pra ela ter um caimento realmente bem bacana? Eu gosto de fazer ela godê. Pra você fazer essa manga, eu vou fazer dessa forma, como se você estivesse fazendo uma salinha, uma salinha godê simples, tá? Então eu vou pegar aqui o meu papel, vou dobrar, dobrei aqui ao meio, tá? Você vai pegar a circunferência da sua casa, pega o valor todinho que tem aqui, frente e costas, e você vai dividir esse valor pelo PI de 3.14. O resultado que ele te der, você vai colocar aqui, no meio do papel que você dobrou. Então você vem aqui e marca o valor que ele te deu. Marcado aqui o raio, você vai marcar o comprimento da sua manga. Então eu vou deixar ela aí com 20 centímetros, né? 25 centímetros. Vamos deixar com 20 centímetros. E agora você vem recortando. Lembra de já cortar com a margem de costura. Aqui ficou o corte, não é? Agora, o que nós vamos fazer é juntar o que nós iríamos costurar. É isso? Você vai juntar aqui. Vai fazer assim, dobrar aqui, porque essa parte do meio que é a costura vai ficar na lateral da costura da blusa, não é isso? E aqui, você vai reduzir agora. Você vem aqui e reduz. Coloca pelo menos uns 11 centímetros. Você faz isso aqui, ó. E aí, você vai acertar aqui agora a sua manga. Vai tirar esse bico aqui e vai formar acertando assim. Tá vendo? Ó, o bico que forma, você vem e acerta ele assim. Depois que você fez esse acerto, você vai vir aqui, nessa parte daqui, você desce aqui pelo menos uns 4 centímetros. E você vai vir fazendo isso aqui. Vai tirar exatamente esse excesso aqui. Pronto. Pronto. Daí, sua manga tá prontinha pra cortar. E você não pode esquecer que nessa parte daqui da cintura, a gente tem que tirar o valor que você vai definir pra fazer essa faixa sua de lastex. 4 centímetros eu vou tirar, porque eu vou fazer uma faixa com 8. Então, eu tiro 4 centímetros daqui da blusinha. Então, na parte da blusinha, a gente não precisa fazer a pence de cava, nem de busto e nem de cintura. Tanto frente como costas, que é pra ele ficar folgadinho. Se você quiser fazer até a pence de cava, você pode sim, não tem problema nenhum. E se você quiser fazer a pence de cava, só você pegar a sua cava aqui, ver o valor do meio, faz uma pencezinha no mínimo de 2 centímetros, né? Porque cada pessoa tem um valor de pence de cava diferenciado. E aí, você faz uma pencezinha de cava e você faz ela camuflada, como a gente já fez aí em outros vídeos. Então, nesse caso, não tem necessidade, a gente corta esse valor daqui, que é da faixa, tanto frente como costas. E esse aqui fica sendo o valor da blusinha. Então, agora eu vou tá cortando a parte da frente do corpinho. Deixa 1 centímetro de margem de costura. Aqui é aquela parte arredondada que nós falamos. E agora eu posicionei o meu molde, vou cortar a parte da manga, como eu falei, já corta em margem de costura. Você vai cortar duas faixas, eu vou fazer com 8 centímetros, então, você corta com 10 centímetros de altura. E você pode colocar uns 30 centímetros a mais, por conta desse lastex, ou 20 centímetros. Você vai juntar, que é pra não ficar muito fininha, porque a gente tem aqui uma musseline, um tecido de musseline. Então, a gente junta, a gente faz com dois, tá bom? Você pode até passar, se você quiser, pra não ficar soltando, você pode juntar já a linha Vá, passar uma costura, ou passar um overlock, só pra juntar a sua faixa. E aqui a gente passa o lastex. Então, aqui eu já passei a overlock pra prender dos dois lados da minha faixa, e depois a gente passa o lastex. Aqui estamos com a parte da manga. Você já vai juntar uma com a outra, pra você costurar. E ao mesmo tempo, você também já pode definir qual é o acabamento que você vai fazer nela. Você pode fazer o acabamento de bainha de lenço, que já tem vídeo no canal ensinando, ou até mesmo passar a sua máquina frufru, aquele ponto frufru, na overlock. É uma bainha que já fica toda fininha, e ela fica bem certinha. Parte das costas, a gente vai pegar pra cortar o revel, pra colocar tanto nas costas, como na parte da frente. Aqui tá a dobra do tecido, posicionei ele aqui. O revel pode ser de 4 a 5 centímetros. E nesse revel, você vai passar uma entretela, porque é muito fininho. Do nosso revel, da parte da frente. Você também vai fazer, e vai cortar uma entretela, pra colocar nele. Depois que você passou a entretela, pode ser uma entretela de malha, na parte do seu... Da sua peça. Você vem aqui, posiciona ela. Frente do tecido, com frente do tecido. Posicionou aqui. E aí, você vai passar um alfinete, que é pra você depois costurar. A mesma coisa você vai fazer na parte das costas. E agora, nós vamos costurar essa parte do nosso revel, tanto frente como costas. E depois que você costurou, você vai pegar nessa parte todinha, tanto frente como costas. E vai dar uns piques, uns pequenos cortes, que é pra costura reta não ficar repuxando. Então, por isso que você faz esses pequenos cortes aqui, que é pra quando você virar, não ficar repuxando. Você vai pegar essa costura daqui, vai passar pro lado desse revel, e a gente vai passar um pês-ponto por cima do revel. Passa sempre um ferrinho antes. Vai ficar exatamente dessa forma aqui, o teu pês-ponto. Você usa uma agulha 8011, ponta bola dourada, pra você conseguir costurar aquela que costura a malha, pra fazer tecidos finos. Depois que você fez isso, você vem, junta aqui a parte da sua manga, já costura, prende as duas. Agora que você já costurou, você vai pegar a parte da frente das costas, tá vendo? A parte das costas vai ficar com o revel aberto, e a gente vai juntar a parte da frente revel aberto com o ombro. Você vai juntar um com o outro, costura com costura, e você vai costurar pra fechar agora essa parte do seu ombro. O importante é que uma costura esteja batendo com a outra, pra ficar certinho o encontro das costuras. E vem passando agora na máquina, e ao mesmo tempo, você também já pode juntar as laterais. Costurado, junto cantinho com cantinho, você vem agora, junta as laterais da sua blusa, pra você costurar também. Depois disso, você vai passar a parte dos ombros na overlock, você vai passar ele em volta todinho, o teu revel, que é pra ele ficar, tá vendo? Todo certinho, um com o outro. E aí você vai bater o ferrinho, se você não tiver overlock, você pode passar uma zigue-zague também. Aqui já tá o nosso decote, depois a gente coloca aquele detalhe, né? A blusinha tá pronta. Essa é a faixa que a gente passou no overlock pra passar o lastex. E aqui é a parte da manguinha, então eu já dei uma passadinha de overlock. Você pode só passar um zigue-zague, ou você pode passar um overlockzinho assim. E agora mesmo, depois que você passou, você pode vir e bater só uma costurinha. Ele vai ficar bem fininho. Ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, todinha passada, tão vendo? É só a gente passar depois um ferrinho. E você tem que lembrar que pra você fazer esse acabamento aqui, a parte dessa sua manga já tem que tá todinha pronta. Porque não adianta você fazer ela e depois você ainda ter que cortar, acertar, porque aí você vai ter erro, enfim. E não vai dar certo. Então você já tem que tá com a parte da sua manga todinha feita, todinha certinho. Então você pode passar uma costurinha, nós passamos, e depois você pode dobrar e passar mais uma. O acabamento fica ótimo. E agora a gente vai colocar o lastex. O que eu recomendo pra você, quando você fizer o lastex, é você ter uma caixa dessa de bobina separada. Ou seja, tem a outra, pra você conseguir colocar o seu lastex. Eu não digo qual é, né, a questão não é o segredo de lastex. É você ter caixas separadas, porque isso aqui vai ficando frouxo aqui dentro. Então mesmo você apertando, muitas vezes não é suficiente pra depois você passar a tua linha. Porque a linha, o fio elástico é bem mais grosso do que uma linha normal. Bom, eu aperto sempre aqui, meninas. Esse parafusinho aqui, que é o que costuma dar mais certo. Na parte de cima da minha máquina, eu deixo ela com um ponto reto, normal. A tensão, tá? Entre três e dois. E a largura do ponto também, entre três e dois. Eu não ponho no zigue-zague e deixo na costura normal. Então agora, puxando aqui, prontinho. Pra quem não quiser colocar lastex, às vezes é mais chatinho, você não consegue pôr, fazer, você coloca uma faixa, coloca um elástico mesmo e pronto. Também fica super bacana. Mas o elástico a gente sabe que é bem bonito, né? Deixa aqui sempre um espaço, uma margem, porque a gente tem que costurar ela depois aqui no nosso corpinho, né? Você posicionou. A primeira coisa que eu gosto de fazer é começar e dar um retrocesso. Você vai fazendo, você tem que ver se o teu ponto tá presinho. Eu tô vendo que o meu tá preso, ele não tá soltando. Se ele tiver frouxo, se ele tiver largo, pode tirar, porque não vai dar certo. Na parte do final, eu também gosto de dar um retrocesso. E agora a gente vai encher a bobina com lastex. Você pode encher de uma forma normal, manual, ou você pode pegar ela e colocar também pra encher ali. Se você for encher manual, não tem mistério nenhum, não precisa você ficar puxando o lastex. Você colocou ela aqui na bobina. Prontinho. Eu vi que encheu. Eu sempre já tiro um pouco a mais, que é a quantidade que a gente sabe que tem que subir. Coloco aqui, faço o mesmo procedimento de passar aqui dentro, né? E a gente coloca. Prontinho, a gente vem pra fazer a nossa outra postura aqui do lastex. Você vai deixar aqui, eu deixo meio centímetro daqui do pezinho que eu tinha feito pra cá. E aí, eu faço o começo outro. A mesma coisa. Observa essa questão do valor que você deixa. Se você não tiver muita experiência, você pode riscar com o teu giz, fazer as marcações por onde você tem que fazer. Você precisa vir abrindo esse lastex daqui. A mesma coisa, você tá vendo que ele tá presinho, tá vendo? Ó, não tá solto. Então, ótimo. A gente continuou agora fazendo todas as outras partes do lastex. O lastex ficou certinho aqui pra gente colocar agora. O que eu vou fazer aqui agora é fechar. Quando você fechar o seu lastex, você tem que ter o cuidado que é pra você não cortar pra cá. Se você passar o overlock exatamente aqui pra dentro, é claro que o teu lastex vai soltar tudo. Então, você tem que deixar essa margem pra você fechar exatamente aqui. Então, a gente tem que fechar nessa parte da finalização do lastex. E você vem agora com todos esses elásticos que estão pra cá. E a gente vem costurando e vem fazendo um retrocesso em cima deles. Você pode passar mais uma costura e o teu, ele vai ficar dessa forma aqui. E o teu overlock vai ser passado nesses fios daqui e não nessa parte costurada. Entenderam? Parte da blusinha, como não tem costura no meio, costas, eu vou jogar essa costura pra uma das laterais, tá? E agora você posiciona aqui numa lateral que tem a costura, você pode colocar. E vem aqui. Prendendo ele todinho aqui. Agora que eu já coloquei ele todinho aqui, eu vou vir e vou passar uma costura reta, prendendo. Aqui nós já temos a parte do corpinho da blusinha. Enquanto isso, você vem aqui e já pode colocar a parte da sua manga costura com costura aqui embaixo. Vai alfinetar. Pra ir colocando as suas mangas. Agora você vai passar uma costura reta, normal, pra fechar aqui e já pra prender a sua manga. Então, meus amores, se você curte esse tipo de blusinha, nós fizemos com o lastex. Ficou com o babadinho na parte de baixo e ela tá aí com essa manguinha que tá muito fofa, muito linda, não é mesmo? E então, como você achou, você curtiu, achou fácil colocar o lastex e aí você entendeu como fazer esse tipo de manga. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me passa a mensagem no Instagram de As Leis de Novelo. Então, um beijo pra você. Não se esquece de deixar o seu like, curtir, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Beijinho e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri